O que foi, Gabriel? O que nasce torto, não fica a se direita Deixa o boi descer Não é que eu acho que vai e para Não é que eu acho que vai 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 Você está com o dinheiro que eu sei Que isso, hein? De boa, Julião? Tranquilo? Quebrou nada não? Pode ir, eles vão parar ali a moto Vamos voltar Não sei se é melhor voltar lá para trás Não sei se é melhor Não sei se é melhor Não sei se é melhor Chama, chama, chama Não sei se é melhor Não sei se é melhor Agora vai Agora vai Não sei se é melhor 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 O que é isso? 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 Quase, só faltou dar mais um pouquinho de mão. O que é isso? 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 O que é isso?